Absurd trolley problems Problemas absurdos Do trem, do bond Aparentemente ele vai dar Várias opções do bond Coisa pra fazer e aí a gente tem que Decidir o que é melhor, entendeu? Vamos lá Ah não, o bondinho Tá indo na direção de 5 pessoas Você pode puxar A alavanca pra Inverter o caminho E matar uma pessoa só E aí, vocês matam Uma ou mata cinco Seja sincero, sem piadinha Sem piadinha Mata uma ou mata cinco Atropela uma Mas ó Se vocês parar pra pensar que tipo Essa pessoa aqui A que tá um As vezes ela não tem nada a ver com a história Esse cinco já tava Já ia morrer Já ia morrer Ele não tem nada a ver com a história O destino decidiu que esse aqui Não era pra morrer E aí você vai alterar o destino Pra ele morrer? Há de se pensar Se esses cinco aqui forem bandidos E esse aqui for o Louco Abreu O maior jogador da história Do mundo E aí Mata um ou mata cinco? Uma pessoa É pra puxar? Se você não fizer nada Não é culpa sua A partir do momento que você Aperta a alavanca Você é o culpado Caralho Ah, mas se você tem a chance De mudar a coisa Eu acho que você Ainda é culpado também Let's Eu vou puxar 72% das pessoas Concordam comigo 28 72 pessoas mataram um E 28% matou o cinco Tá bom E? Caralho Ah não O trenzinho tá indo Em direção de cinco pessoas Você pode puxar a alavanca E mudar o caminho Pra ele matar quatro pessoas Em vez disso Pô, mas se for pra levar A lógica do primeiro Mata quatro também Então que é um a menos Não é? Se matou um Porque era menos Mata quatro Porque é menos que cinco Então mata quatro Mata quatro Concordamos que mata quatro Mata quatro Ai caralho Mata cato Não Mas aí eu vou ter matado cinco Cara, vocês são muito inteligentes Mano Quatro ou cinco? Mata quatro Tá todo mundo falando Mata quatro Matei cato Ó, 65% Ainda a maioria Ainda Ainda estamos na maioria Caralho Um trem tá em direção A cinco pessoas Você pode Puxar a alavanca E mudar o caminho Pra outro trilho Onde tá Todas as suas Economias É, onde tá Todas as suas economias Elas vão ser destruídas O que você faz? Hum Ó Ainda tô na maioria Ai meu Deus E agora O trenzinho Tá indo em direção A cinco pessoas Você pode Puxar a alavanca E mudar de caminho Se sacrificando O que você faz? Caralho Caralho Vocês são do mal Mano Eu acho que eu Puxava Mano Pua o elenco Do Botafogo Puxa 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 muito Bah Fiquei na dúvida Agora Fiquei pensativo Rabudinho Não puxa Mano Vou até fazer Uma votação Aqui E aí Puxa Não puxa Vamos ver O que vocês pensam Eu acho que eu Puxava Mano Vota aí Rapaziada Vota aí Caralho Tá muito Empatadinho Ô Meu Deus Tá muito empatado Que porra é essa Velho Eu me desamarro E paro o trem Com as mãos Caralho Você é o campeão Você é o escolhido O guardião da terra Se você se matar Acaba o jogo É verdade Não puxa Não puxa Não puxa Vou ver O que a votação Falar Eu vou fazer Ó Não puxa Até agora Ainda tem tempo Pra votar Mas você não puxa Tá bem na frente Não puxa Caralho Vocês deixaram Os mano Morrer Seus vacilão Ó o que vocês fizeram Ó o que vocês fizeram Aí Que isso Rapaziada Que chate Vacilão Ah não As pessoas são substituíveis Vai fazer um sexo Vai nascer um neném Vai ter outra pessoa Pra substituir Essa aí Tá suave Ó não O trenzinho Tá indo em direção Um homem rico Um homem rico Te oferece 500 mil reais Pra puxar a alavanca Você puxaria Ah Eu quero que se foda o ricos Explode Tô de boa Tô bem de boa A maioria ainda tá comigo Ah Eu não sou rico E tô de boa Mano Não preciso de dinheiro Pra tá feliz Esse merda Quer comprar A vida De outro cara Vai tomar no cu Ai um gatinho Ah Isso aqui é fácil Eu nem li Bicho do mar Não tem alma Vou matar o gatinho A lagosta Ainda vou pegar Vou vir aqui ó Nesse resto de lagosta Vou fazer um ensopadão Pra mim Eu vou comer um monte Agora se vier um cachorro E um gato No próximo Eu acho que eu Me taco no trem Ó O trenzinho Tá indo em direção A 5 pessoas Que tão dormindo E não vão sentir dor Você pode puxar a alavanca E mudar Pra matar Uma pessoa só Que tá acordada Eu não puxo não Foda-se Quem mandou dormir no trem? Quem mandou dormir no trem Mano No trilho Vai tomar no cu Porra Morram 5 Fora o de berço Como dorme assim Ah Você dá muito sono né Ah não O trenzinho Tá indo em direção A 5 pessoas Que tão amarradas Juntos Numa coisa Pera Ah tá Entendi Augusta Não floda Fica de zoio aí 5 pessoas Que se amarraram De propósito No trilho Pra morrer Ou uma pessoa Que se amarrou Sem querer No trilho Ah então Eu quero que eles Se fodam Se eles querem Tá aí ó Então vai de berço Ah não O trenzinho Tá em direção A 5 pessoas Ah Meu Deus A alavanca Só aumenta A velocidade Do carrinho Que vai ser Menos doloroso O que que você faz Só dá pra matar Essa 5 A diferença é que ó Vai devagar Vai rápido Devagar Vai rápido Devagar Vai rápido Acelera Mó sádico Né mano Não se bem Que mais sádico Se fosse Se fosse Fosse mais devagar Vou puxar Caralho É o Toretto Amassou tudo Ah não O trenzinho Tá em direção A um Cara Você pode puxar A alavanca E ir pro outro Caminho Mas daí Sua encomenda Da Amazon Vai se atrasar As minhas Encomendas São sagradas As minhas Encomendas São sagradas Pelo amor de Deus Quem mandou ele Se trancar ali Vai tomar no cu Meu melhor amigo Tá preso aqui Ah não O trenzinho Tá em direção De cinco pessoas Você pode puxar A alavanca Pra mudar o caminho E matar uma pessoa só Mas é isso Que você acha Que vai Pelo menos É isso que você acha Que vai acontecer Você esqueceu Seus óculos Você não consegue Ver bem O que que você faz E agora 5 ou 1 Puxa Não vai falar O que que era Não falou Primo segundo Ou primo terceiro Ah vai tomar no cu Os primos segundo Né Primeiro que Primo segundo Nem é primo Vai tudo Pro caralho Vai tudo Vai tudo Embora Vai tomar no cu Ai meu Deus Cinco veio Ou um neném Tchau veia Aradá Berço Você Ou clones Também não tem Nem o que pensar Vai tudo Do timora É eu Quero nem saber 10% De 10 De 10 Pessoas De ter 10 Pessoas Ou 50% De ter 2 Pessoas Ai rapidão Rapaz Pera ai Quase me mijei Quase fiz xixi na calça Quase fiz xixi na calça Voltei Faltou pertinho Faltou pertinho Faltou pouquinho Pra mim já E ai O que nós faz 10 Pessoas 10% De 10 Pessoas 50% De ter 2 50 Vai nada né Deixa passar reta 10 Mas não fala resolução do bagulho Ah Vai te embora Máquina Ah não Ah agora eu to com dó Mano Agora eu to com dó Mano Trenzinho Não Ah não O trenzinho Ta indo na direção Caralho Aninha Como é que você resgatou isso Cara Então vamos ter que jogar Roblox Depois disso aqui né Caralho O trenzinho ta em direção A 3 Trenzinhos É Vazios Que valem 900 Mil Dólares Pode puxar a alavanca Fazer ele ir pro outro caminho Que vai acertar Um Ai que Que merda Que merda Não sei Eu só queria ver ele explodir Eu nem li direito Ah Ah não Você reencarnou Você Você é um Ah meu Deus Eu me perdi Já Vou fazer nada Foda-se Ah não O tren ta indo No nada Mas você pode Ah Você pode Zoar o motorista E puxar a alavanca Vai pra casa do caralho Motorista Um cidadão ruim Ou um cidadão bom Ah Eu nem penso muito Vai Te embora Rapaz Vai catar coquinho Ah não Deu erro de construção O negócio ta preso O tren ta preso Num eterno loop Se você puxar A alavanca Ele vai explodir E se você não puxar Os passageiros Vão ficar andando em círculo Pela eternidade E agora Acho que eu vou explodir Vamos explodir Vamos explodir Berço Ah não O tren ta indo Na direção Do seu maior inimigo Não Caralho Era a chance Da minha vida Cara Eu cliquei errado Porra O tren ta em direção A A pessoas Ele vai diminuir A uma pessoa Pera ai O trenzinho ta em direção A uma pessoa E isso vai diminuir A vida dele 50 anos Mas você pode Puxar a alavanca E ir na direção De 5 pessoas E vai diminuir 10 anos de cada Eu vou puxar Pronto Caralho Ta indo na direção De 5 pessoas Você pode puxar a alavanca Fazer Ir pro outro caminho Mandando eles Pro futuro E matar 5 pessoas 100 anos 100 anos Depois Vou puxar Quero que se foda Eles que se virem lá no futuro Olha Você tem Aqui ó A trolley problem is playing out before you Não entendi Você realmente tem uma escolha Nessa situação Ou tudo ta Predeterminado Pelo universo Desde o começo E agora Agora eu vou chorar Do nada Veio uma lição de moral Assim Se eu realmente posso puxar a alavanca Que vai mudar Eu que decido O destino Então eu tenho Uma escolha assim Caralho Matei o cara Filha da puta Que eu sou Mano Parabéns Você Você resolveu A filosofia Eu matei 79 pessoas 79 pessoas Mano Eu matei Gente pra caralho Mano Eu matei Muita gente Eu sou Do mal Ah mano O jogo pediu O jogo pediu O jogo pediu Eu não queria